É um minuto mesmo pra roubar? Um minuto cravado? Sim. Vocês podiam estar só de zoas passando no farol aí pra atropelar eles, né? Tá, quem atropelar? Tu quer que eu faça o VD, meu maluca? Não, eles vão estar no carro, não vão? Eles estão de carro, não estão? Estão de moto. Ah, tá. Vai, já está escondida já. A pessoa não está lançada do nada, velho. Tá, deixa eu ver. 85 segundos. Ai, opa. É, mais de um minuto, então. Ih, já estão aqui. Tá, não vou falar nada, Vi, não vou falar nada. Eles estão aqui já? Yes. Amiga, se eles vieram, errou, amiga. Você vai correr, vai me deixar aqui. Não vou, não. Quem acha? Não vou largar essa mão. Ai, que bom. Ninguém solta a mão de ninguém. Ai, a polícia vazou. Ó, os PM chegando. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó, eles passaram canalizando, será? Não, foi pra DP. Tá falando aqui, né, com a gente? Puxou. Não fala no radinho, porque elas não podem saber, né? Amiga, se as polícias virem, não vai dar problema da fuga, não vou deixar você aqui. O que eu vou fazer? Não entendi, foi nada. Elas nem viram que o cara foi pra DP. Mas nem elas não puxaram ainda. Agora se passou um minuto, ele não vinha nesse pódio. Não, mas elas nem falaram que eles estavam ali. Agora puxou. Agora a gente não pode participar mesmo. Ai, vou me cagar. Tão vindo, tão chegando, tô vindo. Quem é a sirene? Sirene. Mas já... Viu? Elas nem viram, gente, que falta de atenção. Ai, eu acho que não vai dar tempo, né? O cara passou na esquina aqui. Ó, tá mais perto, tá mais perto, amiga. É Samu? Agora foi. Acho que é. Munha, se for a polícia, eu vou descer, vou... Ai, a polícia chega. Calma. Amiga. Que ruim. Amiga, eu não cancelei, não cancelei. Você quer tentar dar fuga? Luna, tá vendo isso? Tô vendo, tô vendo. Calma, amiga. Será que a gente tenta? Tenta dar fuga? Não. Não. Não dá mais, tem dois apontados. Gente, vocês estão com a mão pra cima, a comunicação é cortada um radinho, viu? Mas, Luna, eles estão mirando pro outro lado. Será que a gente poderia resgatar elas? Não sei a regra disso, né? Começar uma ação de rua assim? Então, o que que vê se pode? Eles estão muito perto delas pra gente acertar. A gente podia, tipo, acertar elas no meio de um tiro, né? Mas tá vendo que eles estão olhando pra rua? Será que talvez eles estejam esperando? Pode ser. Tem que definir bem essas regras aí. Ah, você me dá gemada. Mê, mas elas demoraram muito pra ver o cara na esquina ali, passando de moto. Elas nem viram, na real. Não. O cara que foi pra DP lá, ele foi buscar o outro, eu acho. Elas vão ser presa. É pior que a gente vai poder nem visitar, porque como é que eu vou fazer com as armas aqui? Não tem como, velho. Acho que o cara foi buscar a viatura. Caramba, é x6 a viatura! É? Não é não, é. Não é assim, moleque? X9, sei lá que dia pra sair. Aquela Nissan, aquela Nissan, não é não? Não. É BMW, moleque? Igual a minha traseira da minha? Eu olhei a frente, parecia uma Nissan, velho. Por que que esses doidos tão seguindo de moto? Se eles tem esse carro? Ah, eles guardam a aventura, sei lá. Eles querem a aventura. As réus inaugurando a prisão. Ah, falaram que a gente poderia fazer resgate, que tá nas regras, mas é que eu não... Quem falou? Um passarinho que falou. Cadê as regras? Deixa eu ver. Elas vão ser mandadas pra DP? Pra ver se elas vão ser presas e depois elas vão sair da DP e vão pra penitenciária? É isso? Aquela que tem no deserto? Mulé, se for isso, a gente vai muito atrás. Se for isso, Mulé, sabe o que tem que pensar? Que eles vão de camburão. É verdade. Então a gente tem que fazer uma estratégia muito forte. Então eles vão pegar um camburão, tipo um caveirão assim, vão subir até a penitenciária e a gente espera num lugar específico. Aí a ideia é furar o pneu deles. Aí furou o pneu deles e começa a trocação. Tem outra Ammonation? Tem muitos outros Ammonation. Vamos lá pra eu comprar uma pistola. E aí, você perguntou aí? Perguntei. Mulé, vamos fazer sim. Olha a BX6 lá, tem alguém na tua BX6. Vamos pegar essa pessoa, velho. O que que tá acontecendo lá? Não sei. Quem é? É chicletinho, ó. Manda o Twitter já. Já dá pra ouvir. Luna, dá pra ouvir? Ué, cadê ela? Ela não tá aqui dentro do carro. Luna, dá pra ouvir, Luna. Luna, dá pra ouvir lá do outro lado da rua então, caramba. Eu acho que não. A gente não tá ouvindo eles, então não dá pra ouvir nós. É verdade. Tá, vamos sair por aqui, pelas cabanas aqui atrás. Vamos entrar no carro e vamos lá no Ammonation. Eu vou comprar uma pistola. Você tem que ter 50k na mão. Você sabe disso, né? Deixa eu ver se tem. Beleza, a gente sobe no banco aqui em cima do hospital. Pega o dinheiro e sobe no Ammonation de cima. Fechou, vamos. Fechou, eu tenho 11 mil só. Vai. Vamos lá, vai. E eu tô com metade da vida, tá? Você quer ir no hospital? Vai no hospital e eu vou lá no Ammonation comprar. Pode ser? Pode, vá pé então. Mas aqui eu tô procurado, não vá pé não. Calma aí, vou pegar um carro. Vem comigo, pô. Vem comigo. Me deixa no hospital. Ali em cima tem um banco. Aí já marquei o Ammonation pra você. Você vai lá. 50k. Meu Deus. Caramba, é outra Ammonation aqui, Jesus. Nem sabia. É mesmo preço? 250 munição? 50? Acho que é. Boa, 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 boa. Boa, galera! Peguei, peguei, Luna. Ele tá me atendendo no hospital aqui, peraí. Boa, te senti. Você sabe onde é a penitenciária? Antes do nosso farm, antes do nosso farm. Mas acho que vão tentar interceptar desde aqui, né? Eu sei, é um lugar bom pra pegar eles. Aonde? Marca, marca, marca. Vai indo nessa localização. Tá, mas a Ivete podia ficar ali vendo se eles vão sair, né? Sim. Mas ela tá longe, tem que ver onde que ela tá pra buscar. Ivete, onde você tá? Porque ela tá montada. Tá de cinto, né? Sim. Ó, falaram aqui, Nel, vocês podem ir em 200 pessoas. Desde que em 100 carros com duas pessoas em cada. Independente do número de PM. Tá, a Ivete quer ir com a gente? Mas ela não deve ter nem arma ainda, né? Não tem arma. Estou aqui. Eu roubei um ônibus. Ivete, vamos resgatar as meninas. Onde vocês estão? Ó, duas meninas foram presas. A Gabi e a Vanessa. Para nessa fábrica. Eles passam por aqui? Passam. Mas não é muito longe aquilo, né? Ah, todo mundo faz resgate aqui quando faz. Porque, tipo, eles tem que entrar. Assim que eles entrarem. Depende das nossas estratégias, tá ligado? Eles não vão entrar aqui. Eles vão lá pra frente. Então, mas isso que eu tô falando. A partir do momento que eles entrarem lá, eles estão safe, né? Lá onde? Calma aí, lá onde? Lá na penitenciária. Você sabe onde que é a penitenciária? Não sei. É lá longe. Marca pra mim no mapa. Tchau por garantia. Gabi me ligou falando que ela tinha sido presa justamente. E aí eu falei, Gabi, tem alguém ouvindo ela. Ai, não. A gente vai pegar vocês. Vê lá. Tá bom, miga. Tenta conseguir o advogado. Beijo. Ô, mulher. Eu não sei marcar, mas você quer ver a penitenciária pra você ter ideia? Qual que é isso? Não, não, mulher. A gente só vai. Eu não sei o que acontecer pra eles não passar aqui, entendeu? A gente não tem esse conhecimento. Acho que não tem como ajudar vocês. Precisa de 50k pra ir comprar na muneja. Ai, vai demorar. Ó, a Dad tá aqui. É furar o pneu deles, entendeu? Mas eles vão de blindado, será? Yes. Geralmente é um caveirão que eles vão. Põe elas atrás assim, vai dois dirigindo e eles levam até a penitenciária lá em cima. Por que que eles usam bastante esse lugar? Porque tem muito cover nesse lugar e tem como a gente subir o morro ali também e pegar cover ali em cima. Mas geralmente a galera faz resgate de carabina. Não, eu tô de AK, né? Sim, eu tô de pistola. Mas esse é o problema. Bem, vamos na cara da coragem, mulher. Eu posso tentar dar fogo com vocês, mas... É, você pode tentar bloquear as VTR e atrapalhar no trânsito. É só isso. Então vem. Com qualquer carro. Você pode pegar esse ônibus e tacar aqui na frente, tipo, pra eles não passarem. Uhum. Boa ideia. Eu não tenho arma. Não precisa, só atrapalha. Até chegar aí, até de ônibus, né? Que demora. Mas eles não saem ainda, eu acho. Eu vou com o carro, aí eu meio que tipo, bato neles. E como é que eu te passo a minha cara? Você sabe, Luna, que eu já te passo ela. Quer trocar? Eu te dou AK também. Mas atira você, pô. Você tá atirando bem, eu ouvi falar. Porque eu vou estar focada em dirigir, né? Mas AK só é foda. E sabendo que você tá dando uns HS bonitos. Ai, mano. É sempre, né? Qual que é o número da Ivete pra passar a Loki? Ela não vai saber onde a gente tá. Vai falar pra mim que eu vou adicionar. Fica esperta, Luna. Pode ser em qualquer momento. Mandei, Luna, Loki. Ah, é pra Ivete. Caramba, eu posso dar minha arma pra Ivete. Eu só preciso saber como é que eu tiro. Você quer me dar a sua arma, Luna? Mulher, eu tenho uma AK aqui. Ah, uma AK? Então vocês já estão assim, é? Eu esqueci. Mas como é que... Não, isso aqui eu roubei. Não prefeito. Fala, meu pai. Eu tô tão desenformada assim. Vou tirar meu cinto, hein? Não, não tira o cinto, não. Tem cinto? Tem. Não tira o cinto, não, Luna. Mas deixa eu te falar. Se der ruim a gente morrer, a gente vai nascer no hospital, provavelmente. E ninguém vai preso, nem nada. É como se a gente não tivesse feito esse resgate, tá? Tá, como é que é mesmo? Eu tô indo aí. Agora manda logo. Tô indo. Ivete, onde é que você tá? Tô guardando as armas aqui. Tô indo, tô indo. Pera aí. Ai, sofri um acidente. Fala, meu pai. Bate o carro no poste. Tô indo. Faz o seguinte, eu vou sair do carro e vou deixar essa caia e a munição aqui do lado. Tá no chão. Vai que a gente tem que sair correndo. No chão, dá onde tá a localização aí. Tá, calma aí. Espera aí, que eu tô caindo. Tô droppando, tô droppando. Fala, meu pai. Gente, você se acredita que as ruas tão meio torta? Eu tô batendo tudo? Tô, tô sabendo. As ruas tão tortas, cara. Luna, fica com a arma na mão. Arma da mão PM no chão. Isso aí. Eu espero que as coisas não sumam do chão, porque senão vai sumir minha Kali. Pega ela. Tô mulher. Não, mulher. Vai, vai. Então, tô aqui. A gente tá escondido aqui na direita. 700, 200. Tô chegando. Mulher, corre, vai. Entra aqui, rápido. Só entra e vai pro lado aí, vai pro lado. Sai do caminho. Meu Deus. Não, mulher. Tira o carro daí eles vão ver. Não, invete! Esconde esse carro aqui dentro. Rápido, eles podem passar em qualquer momento. Sem pressão, rápido. Sem pressão, rápido. Onde é que ela vai com essas caras? Ela vai ficar no lado. Mas você vai ter com esse carro, tá ligado, né? Eu sei, mas vou guardar lá em cima, vou descer. Você podia ter deixado do nosso lado, assim. É verdade. Tá vindo? Mentira, acho que... Ô, otária. Calma, eu tô vendo coisas. Vem buscar cá logo. Eu tô indo. Capivara. Eu tô indo. Meu Deus do céu, eu já tô nervosa. Ô, capivara, deixa eu falar pra você. Você vai ficar escondida aí no morro, tá? Porque você vai meter bala no morro e a gente vai... Ó, meu pai. Deixa eu pegar cá. Só que você vai ficar no morro. Peraí, silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. Vai, gente, eu vou ter que ir a pé mesmo. Ir a pé, Ivete. O amulet tá vindo um águia. Tá, pega cá aqui. Tu foca na pegar cá aqui, tá? Eu dropei, então, né? Eu dropei. Tá aqui do lado do carro. Você pega essa cá e vem correndo. Tá, para de falar, para de falar. Tá vindo também. Oh, meu Deus. Ok, it's happening. Fala, amor. Meu Deus, é um águia. Vai, 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 vai. Fala, meu pai, vai. Fala, meu pai, vou ter que pegar... Tô indo buscar cá. Furou o pneu. Boa sorte. Tomou muita bala. Segura, gente, tá chegando. Tô tomando bala. Equipei, equipei. Nossa, ele tá tomando muita bala. Gente, traz ele pra cá. Traz ele pra cá. Tá com você. Tá aí, tá aí, tá aí. Boa, boa, boa. Lá o carro, o carro, o carro. Ivete, Ivete, vai. Foca no... SPM no carro, Ivete. IPM no carro, Ivete. Foca, vai. Metralha, metralha. Aqui não chega o tiro. Vamos vir aqui em cima. Vamos sair do carro, vamos sair do carro? Não, não preciso, acho. Eu saio, saio. Ai, tô de cinto, velho. Não dá para acertar, Noel. Vou focar em outro lugar. Vou focar nos caras lá embaixo. Foi embora, foi embora. Voltou. Atirando. Atirando em mim. Aonde? Não tô vendo. Atrás da montanha, atrás da montanhazinha. Ah, o L tá atirando? Não, aqui embaixo, aqui embaixo. Atirei, tirei. Quase matei, quase matei. Vai, 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 vai. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tá em mim, tá em mim. Matei, matei, quase. Boa, Ivete, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Matou um? Calma, calma do meu lado. Tô vendo? Nossa, não morre, não. Eu não tenho visão. Matei, matei, matei. Boa. Tem um lá na frente, lá na frente, lá na frente. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Atrás da outra via. Do lado esquerdo da rua. Tem um comigo aqui no morro, velho. Tá tomando bala, tá tomando bala. Vai, vai, vai. Morri. Ai, tá me acertando. Ai, tá me acertando. Ai, em cima, em cima. Eu morri? Boa! Vai, bandiva! O filho tá perdido. Tô descorrendo. Vai, vai, só um, galera. Só um, vai, galera. Boa, bandiva! Foi? Foi, foi, foi. Tá, eu fico aqui? Chama o Samu, chama o Samu, chama o Samu. Caramba! É bandiva! Nossa, que bala, menino!